Oi, eu sou a Levonha e vou cantar muitos relatos pra vocês. Aqui é Histórias Assombradas, mas se vocês fizeram o canal com mais qualidade, eu vou buscar Histórias Assombradas. Porque aqui eu sou pobre, né? Ninguém se segue no meu canal, né? Então, por favor... Meu Deus! Meu Deus! Mas que vai levantar voo. Então vamos começar com os relatos. A moça que nos conta esse relato mora em Campinas, Mato Grosso do Sul. Então ela disse que quando ela era criança, tinha 8 anos de idade. Ela disse que ela morava num sítio com o avô e o pai dela. A mãe dela tinha morrido de um ataque cardíaco. Então, quando ela fez isso, ela era bem pequena. Então ela disse que quando ela estava andando... Sabe o que ela viu? Isso mesmo. Comadre Fulôzinha. E disse que ela era muito mal educada com o avô e o pai dela. Mas eles não ligaram porque ela só tinha 8 anos, né? Então o comadre Fulôzinha pegou lá, deu uma pisa de chicote na menina. Então ela saiu chorando lá, aí disse... Aí disse o avô dela. Aí o avô dela disse... O avô dela disse... Minha filha, eu vou te contar uma história. Comadre Fulôzinha. O avô dela tinha 9 anos quando isso aconteceu com ele. Ele disse que estava andando por um mato da favenda lá do pai dele. Que hoje já é falecido. Então quando o avô dele... O avô dela disse que estava andando... Com o pai, com o filho, que é o pai dela, né? Então... Eles disseram que viram comadre Fulôzinha que deu pisa de chicote nos dois. Que é isso. Que deu pisa de chicote nos dois. Bem dado. Então... Foi lá, aí disse... O avô dela disse... Reba porra! Isso tem que parar, viu? Bora correr, filho! Então ele disse que ele e o pai dele correram. Mas a comadre Fulôzinha acabou alcançando. Então o avô disse... Que metesse um gado na comadre Fulôzinha. Mas ela não sedia. Ela já era um espírito, né? Então não dava pra matar ela. Então foi isso, né? Então... Quando ele estava andando... Quando ele chegou... Ele disse que todos os cavalos e gados deles estavam com um nó no rabo. Um nó no rabo. Então quando eles estavam com um nó no rabo. Então... O moço que nos conto esse relato disse... Papai, é melhor a gente sair daqui. Então... Não sei... Não sabe o que aconteceu. Mas a casa deles começaram a cair. Cair! A casa deles começaram a cair mesmo. Então eles saíram correndo de lá. Então eles saíram correndo de lá. Não quiseram nem saber... De imóvel. De imóvel. De outras coisas. Gente, vou dar um pausa aqui, tá? Eu preciso fazer um negocinho aí. Então não disse... Que eles correram e ficaram em outra casa. E nunca mais viram essa caipora. E nunca mais viram essa caipora. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um relato muito curto. Então... Tchau. Beijo assombrado. Tchau.